E ainda falando sobre educação, embora muitas escolas já tenham se adaptado para receber alunos portadores de deficiência, facilitando seu acesso à unidade de ensino, a falta de um cuidador, pessoa responsável por acompanhar individualmente o educando portador de deficiências para a realização de suas tarefas diárias, tem sido outro fator que prejudica esses alunos especiais no que diz respeito à inclusão e garantia do acesso à educação. Algumas escolas da rede pública de Presidente Vargas apresentam condições para receber alunos portadores de deficiência. Outras fizeram adaptações para os mesmos, mas o principal problema ainda não foi resolvido. A falta de cuidadores é um dos grandes problemas que vem afetando boa parte das pessoas com deficiência. A diretora desta escola municipal diz que os alunos portadores de necessidades especiais cobram e fazem perguntas sobre os professores que eles não têm. Olha, assim, para trabalhar com esse tipo de pessoas que têm esses portadores, que é essa deficiência, a gente vê que a necessidade é grande, eles ficam cobrando, perguntando por que não tem uma pessoa que possa estar trabalhando com eles, mas no momento assim, os governantes do município ainda não colocam alguém assim para estar trabalhando com essas pessoas. Já nesta outra escola estadual, os alunos especiais também sofrem com a carência de cuidadores. Não, não tem ainda não, né? Não tem, mas a gente espera que a escola que é do estado, né? Tem a parceria do município, a gente espera que as coisas, que elas venham a se normalizar e que tenha realmente aqui um professor com habilidade para trabalhar com os alunos. Até porque eles já estão inclusos em todas as turmas, né? Isso é uma medida também do governo e graças a Deus que eles não têm assim um tratamento diferenciado. Os professores, eles têm dificuldade sem trabalhar, porque aqui tem dois especiais da forma de auditivo. Aí eles sempre estão reclamando por falta assim de não saber estar se comunicando com eles. O que você pediria aos governantes? Assim, que tivesse uma pessoa que saiba trabalhar com esses alunos. Os cuidadores são pessoas formadas na área, responsáveis por acompanhar o desenvolvimento do aluno portador de necessidades especiais em sala de aula. A falta de seletivos tem sido um dos principais entraves na oferta desses profissionais capacitados na área para atender as escolas públicas da cidade. Nós temos muitas crianças nas salas de aulas que não têm os devidos cuidados. Não porque as professoras que cuidam deixam de ter esse cuidado, mas elas não estão capacitadas para cuidar dessas crianças. Porque aqui mesmo em Presidente Vargas já aconteceu o curso, né? Para fazer essa capacitação. Mas a gente faz esse curso que eu mesma fiz também, mas o meu certificado está lá guardado. E muitas das vezes procuram pessoas de outros lugares, né? Enquanto aqui em Presidente Vargas nós temos essas pessoas que possam fazer esse trabalho. Olha, normalmente os pais ou algum familiar próximo cumprem o papel de cuidar integralmente da pessoa com deficiência. Que boa notícia!